e vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez ao dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um pouquinho do novo do gta da nova geração muito um cara me perguntou uma coisa que acho que muita gente vai ficar é encucado em saber o que você vai fazer olha como mesmo eu vou mostrar para mim algumas coisas aqui o menu mudou muito tá ligado ó que muito louco o detalhe da arma aqui tá vendo muito foda o menuzinho mudou bastante e aí ele perguntou data eu consigo colocar em primeira terceira pessoa terceira pessoa só joga em primeira só joga em terceira ou algo do gênero galera você consegue mudar a hora que você quiser certo então vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai mudar o cara do ovo acabou de chegar ali ó só apertar o select ou back aí do seu controle e como vocês podem ver já estou aqui em primeira pessoa e aproveitando que eu tô aqui para esse vídeo não ficar tão curto eu vou tocar o puteiro aqui em primeira pessoa certo chamar atenção da polícia morrer para eles fazer toda aquela parada uma coisa que eu vi tá galera eu fiz aquela primeira missão da do lamar aí outra coisa que eu vi que é muito foda o carro a isso aí já nem deu tempo o carro vai abrindo as portas tá ligado abre abre as paradinhas tudo ó tipo capô abre tampa traseira então mano ficou muito foda aí você nossa o cara pegando fogo o detalhe do cara pegando fogo galera olha isso tá vendo aqui ó cara sendo carbonizado é um detalhe muito foda lá ficou pretinho ficou negritinho já certo e aí você vai vir aqui vai minha polícia vamos tacar o piru nesses polícia aqui ó já mandamos por vinagre agora basicamente isso você escolhe primeira pessoa ou terceira pessoa no momento que você quiser tô mostrando para vocês um pouquinho aí de tacar o foda-se jogando em primeira pessoa é muito foda até até muita coisa para mostrar para vocês o jogo ficou totalmente não é mais do mesmo tá ficou totalmente novo totalmente reformulado eu vou acabar morrendo aqui mata 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 que não quero morrer agora não boa vamos pegar aqui vamos largar aqui vamos pegar essa moto aqui para dar um rolê não deu nem tempo de pegar moto para poder dar um rolê então jogo ficou totalmente reformulado jogo é totalmente novo tá ligado não é mais o mesmo certo meu muito foda você pode mudar aqui ó como vocês podem acompanhar eu posso mudar aqui as câmeras tá mesmo botão da câmera seria o select no play 3 aí para vocês ir mudando e aí simplesmente você coloca em primeira pessoa e faz o que você quiser até as ações tá vendo aqui as ações em primeira pessoa aqui ó muito louco fica então é isso se você gostou deixe seu like gostou mais ainda favorita esse vídeo não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para tá acompanhando mais mais vídeos as redes sociais do canal estão todas aí na descrição espero que vocês estejam gostando aí outra coisa que eu queria mostrar para vocês como vocês estão vendo ali a old ride fm tá ligado no gps do carro no kit multimídia dos carros vai mostrando tá ligado é a rádio que tá tocando então tipo é muito rico de detalhe muito foda de verdade estamos aqui com essa caramba aqui mega master então dá para dar um olho e acabei de roubá-la aqui no meio da rua então é isso gostou deixa o like gostou mais ainda favorite não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para tá acompanhando mais mais vídeos as redes sociais estão todas na descrição não esquece de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo também outra coisa que eu queria falar para vocês está havendo alguns problemas tem algumas pessoas que não estão conseguindo jogar que nem o bião mesmo é um deles vai ter que partir para comprar uma mídia física porque simplesmente o jogo dele está dizendo que só vai estar disponível dentro de dois dias tá ligado galera então isso aí tá acontecendo com muita gente sim seu amigo falar isso para você não é mentira foi outra pergunta a qual me fizeram então é isso valeu até mais próximo vídeo beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui